Atenção! Chega a Helena Soares! Quantas dicas a Helena pegou, Letícia Vaz? Fausto, ela pegou quatro dicas. Então vamos lá, dica número um, é um país da Europa. Dica número dois, no passado invadiu o Brasil. Dica número três, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número quatro, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta. Espanha. Errou! Passa, portanto, agora a chance para o Paulo Raga. Quantas foram as dicas para o Paulo, Roberta? Fausto, com cinco dicas, a chance agora é do Paulo de ganhar, hein? Então, atenção, é um país da Europa. Um no passado invadiu o Brasil, terra das flores e dos moinhos de vento. Tirou o Brasil da última Copa. Na final da Copa, perdeu para a Espanha. Atenção, Paulo, resposta. França. Errou! Atenção, também errou. Tem chance agora, tem chance a vitória. Roberta Portela, quantas dicas precisou a vitória para sair para a corrida? Virando o jogo, com seis dicas. É um país da Europa, um. No passado invadiu o Brasil, dois. Terra das flores e dos moinhos de vento, três. Tirou o Brasil da última Copa, quatro. No final da Copa, perdeu para a Espanha, cinco. Seis. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta, qual é? Vitória! Itália. Ninguém acertou! Que país é o holandês. Seis. Be�.